E aí jovens, é quem me fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online. E hoje eu tenho aqui como minha convidada a senhorita Natália Fernandes. Dá oi pro pessoal, Nath. Oi, e aí, tudo bem? Bom, a Nath, pra quem tá aqui hoje, ela direto tá tendo várias e várias conquistas, mas dessa vez, nesse final de semana, que eu acho que essa gameplay vai sair nessa mesma semana ainda, no último final de semana ela ganhou o London Trip, né, o torneio lá que valia uma viagem pra Londres. Então você foi no International do ano passado, né, pra Londres, e agora tá meio que garantido depois dessa viagem que você vai tá lá de novo? Sim, com certeza. A gente ganhou, eu e o Gabriel, meu namorado, né, a gente ganhou os mil dólares pela Pokémon pelo Top 16. Certo. E aconteceu que mesmo com os mil dólares tava muito difícil de ir, porque a passagem é muito cara. Mas agora que eu ganhei a passagem, é com certeza que eu vou. Então aí já pega seus mil aí, dá um jeito de ajudar o Gabriel também, né, já leva ele junto. Será que dessa vez vai dar? Vai, não, ele vai sim, ele já até comprou a passagem. Não, então perfeito. Bom, pessoal, hoje a gente vai jogar de Gardevoir GX, foi o deck que a Nath venceu o torneio. Você pegou foi o Gabriel na final, o Fuoco, ou não? Ele perdeu foi antes. Não, eu joguei contra o Fuoco no Top 4. Tá, e a final foi contra quem? O Fuoco tava com o que mesmo? Era um Garbodor, Drampa... Era Drampa, Garbodor, Salazdi. Salazdi, isso. E na final você jogou contra quem? É, era Torturator com Ho-Oh e Volcanion. Tá, então tinha Ho-Oh, já era uma versão então com Kyauei, né? É, com Kyauei. Era conhecido o seu brother da final aí ou não? Quem que foi o jogador da final? Ai, eu acho que é Márcio o nome dele, eu não sei, eu sempre confundo o nome. Tá, tudo bem, então, beleza. Mas eu conheço ele, assim, ele joga sempre, tá sempre jogando nas lojas. Então, beleza. Eu vou fazer algumas perguntas pra você por que você decidiu aqui, só porque tem algumas coisas que eu acho que são bem básicas. Eu não vou gastar tanto tempo perguntando aqui, tentando explicar tudo aqui da decklist. Mas vamos lá. Por que que, por exemplo, esse deck, todo mundo geralmente vai com Galade e você opta por não ir com Galade? E você ainda força ainda uma linha de 2-2 Octiller, que seria aquele pseudo-combo ali, né, do Mão Abissal com Premunição. Por que que você optou em nem ir com Galade mesmo, assim? Então, porque eu achava, quer dizer, eu acho ainda, né, um desperdício fazer ela. Ela tem pouca vida, eu sinto que ela bate pouco, e eu sinto que Premunição é uma coisa que não precisa. Assim, o deck vai estar filtrado a certo ponto, que Premunição acaba que não vai ajudar de nada. E o pessoal fala, ah, ela é boa em algumas partidas e tal, é um prêmio só, mas pra mim ela só funciona quando você já tem duas Gardevoir montadas e ela é como se fosse um luxo. Eu acho que o deck sem ela fica muito mais funcional e muito melhor. Perfeito. É isso aí. Só porque todos que passaram aqui tinham Galade, então eu já ia explicar um pouco da visão de quem não usa o Galade. Eu acho que tá certo, tá? Eu sempre que tenho que fazer o Galade também, eu tenho um negócio assim, parece que é melhor fazer a Gardevoir e acaba que faz o Galade, eu fico meio com raiva, entendeu? De gastar um Harriquente pra Galade, ou de fazer uma Kirlia virar o Galade, né? É meio bizarro pra mim. Outra coisa que eu vejo na lista, todos os decks geralmente 12 energias. Você optou por 11, sendo que a Gardevoir GX, o ataque dela, né? A força infinita, vai causar 30 de dano vezes as energias ligadas nela e no oponente. Ela tem um Kikada Secreta, que vai fazer você rodar mais fácil as energias de fada básica, vai trazê-las pra campo mais rápido. Só que, aqui nesse caso, você ainda opta por 1 a menos. Só que ao mesmo tempo que é 1 a menos, você também foi com a recuperação de energia. E além da recuperação de energia, você tem uma carta aqui meio chamativa, né? A carta do professor, que pega duas energias básicas e coloca na mão. Tem alguma coisa, essas cartas, essa lista tem uma sinergia mesmo, as cartas que eu falei, pra você usar uma básica a menos? Tem. É que, na verdade, o deck, pra mim, nunca teve problema de energia. Assim, as energias sempre estavam no deck, mas era difícil de achar. Independente se usava 8 ou 9. Então, eu preferi colocar cartas que pegam energias ou que buscam energias, pra ficar mais fácil de achar e conseguir, sei lá, fazer as energias se clarem melhor na mão. Entendi. E Vulpix? São dois Vulpix mesmo? Como é que é isso? É medo demais dele estar acostumado a fazer aquele setup de Brigitte, né? Qualquer coisa, começou com o starter errado, recua, sobe o Vulpix, bate com o Baliza sem ter que pôr energia no turno. É, mas por chance de não praizar, dele ser uma peça importante no deck ou não? Tem outro motivo pra ser duas cópias aqui? Então, não estar no praz é uma coisa que é muito importante também, mas de diversas partidas eu fiz os dois. Eu começava perdendo, fazia o Vulpix, no segundo turno já perdia o Vulpix, e aí já tinha que, não tinha nada na mesa, só tinha a Halt, precisava do Vulpix de novo, e acabava que o segundo Vulpix ajudava. Então, eu acho que nesse momento de desespero, segundo o Vulpix, é muito importante. Mas também, se cair no prêmio, é uma coisa boa. Entendeu? Tá, então não é só o prêmio, né? Então, você, algumas partidas ainda perde mais tempo, você joga mais, ficou um pouco mais na retranca, então vai de Baliza até ter um setup adequado ali, uma coisa, você vai com calma, né? Aham, é, eu acho que tem que ser assim, porque várias partidas não ia tentar ir afobada, por exemplo, fazia uma Gardevoir só e já ia tentar atacar, mas acabava que você perde a Gardevoir, acaba que em alguns momentos você pode perder a Gardevoir muito fácil, e isso prejudicar. Por exemplo, teve uma partida que, não lembro se foi na final ou em alguma rodada, que eu só fiz uma Gardevoir, e aí a pessoa tava de torto neito, eu acho que foi na final, até na primeira. E ele conseguiu dar dois Steam Up e Cucui, no mesmo turno Nogueira, e acabou que a Gardevoir morreu e eu não tinha mais nada, então eu precisei fazer Baliza de novo até ter alguma coisa. Entendi. Vamos lá, a gente tem aqui duas Max Potion, e nenhuma Cerola, e talvez também alguns decks aí vão só com uma cópia dessa, geralmente eles alegam que é pra Mirror. Você optou em ir com duas Poção Máxima aqui, por qual motivo? Então, eu acho que uma das melhores coisas da Gardevoir é a vida. E atualmente tem, por exemplo, Tortonator, bate 190 de Choice, né? Sei lá, se você tem 40 de dano, 40 de dano é uma coisa super fácil, um Vulcaninho faz. Dois Tapococos, né, batendo ali. Exatamente, você já tá muito prejudicado, então, ainda mais agora que tem vários decks de Potown e tudo, é muito importante ter a Max Potion pra te livrar desses fáceis nocauts que podem acabar gerando. É, não é nem, então, você falou uma coisa interessantíssima aí, o Fausto Nocaut, né, que não é aquela situação de que a Gardevoir tá com 220 de dano, né? E você vai lá, vai dar a Max Potion. É aquela coisa de, bom, pelo conhecimento do outro deck, né, geralmente pode ter um Cucuio, pode ter a Faixa Escolha, fazer aquele cálculo e, opa, eu estou em uma zona de nocaut. Então, curar esses de 10 a 50 de dano aí, vamos dizer, é mais seguro. Então, as duas cópias é pra fazer isso. E ele é muito bom contra a Greninja também, porque o que parece é que eu joguei no Greninja no top 8 e foi a corte que me salvou. Entendi. Bom, só pra, acho que uma das poucas coisas aqui pra qual é o Super Bastão. Super Bastão no lugar da Maca de Resgate. É mais uma vez economizando energia, já que tem uma a menos, talvez, ou não, é só porque você gosta mais do efeito mesmo do Super Bastão, nunca é útil aquele efeito de buscar um Pokémon e trazer pra mão da Maca de Resgate. Você preferiu o Super Bastão? Então, eu gosto bastante de voltar energia e eu acho que funciona muito bem com a Max Potion. Você acaba descartando, acaba precisando voltar energia. Em alguma situação do jogo, você também acaba precisando voltar um Pokémon. Então, eu acho melhor voltar o Pokémon pro deck do que usar a Maca, que vai ser uma coisa exclusivamente pra Pokémon, entendeu? Às vezes você tá ruim de energia, tem uma Super Hodge na mão e precisa dar a Super Hodge, mas... Ou, às vezes, você tem a Maca na mão, precisa dar a Super Hodge e não consegue. Então, é melhor ter a Super Hodge que a chance que você vai voltar energia e Pokémon. São duas coisas que você precisa muito. Perfeito. Bom, todas as menções, praticamente, que eu perguntei pra você são cartas e item, então, acho que não precisa muita explicação pra falar sobre essa uma cópia da Skyla aqui no deck, né? Alguma situação que ela salva e muito, que você queira mencionar? Que é extremamente importante essa uma cópia da Skyla? Eu usei várias vezes ela pra pegar a Harry Candy e pra pegar a Letter ou a recuperação de energia. Várias vezes. Eu usei pra pegar a Choice também inúmeras vezes, então, ela é muito versátil, é muito boa. E com o 3 Tapu Lele ela funciona muito bem. A única coisinha aqui, teve alguma coisa que você queria ter colocado nesse deck, mas não encaixou, Nath? Talvez o que você queria mudar, porque eu olho aqui pra essa uma cópia da Bridget, parece que o começo do formato tava assim. Hoje em dia o pessoal já tá com medo. O que você foi pra dois Vulpix aqui, o pessoal geralmente vai pra duas Bridget. É, eu prefiro dois Vulpix do que duas Bridget, porque, acho que, sei lá, pra mim ela praizou poucas vezes, e nas vezes que acabou praizando eu tinha o Vulpix, então eu tenho uma segunda opção, entendeu? Uhum. Não, perfeito então. Não teria nada aqui que você tem vontade de colocar depois do der, depois do torneio, você virou e falou, não, tem coisa que não rodeu melhor, eu queria fazer alguma modificação. Se eu pudesse me dar o luxo, eu colocaria o Mr. Mime, acho. Mr. Mime? É. No lugar de alguma coisa em específico, o Mr. Mime com a barreira, né? O que para os danos nos pokémons do banco. Com a barreira. Teve alguma partida que te prejudicou, que foi alguma coisa assim que você ficou preocupada? Ah, não nesse torneio, mas em alguns outros sim. É muito chato ficar tomando muito coquinho, ficar tomando muito dano no banco, é muito complicado, até porque se depois tomar Espion, Potalm, é muito difícil. Tá, e bom, presumo que o Mr. Mime entraria, quem sabe, no lugar de uma Max Potion aqui ou não? Já que pra tentar salvar esses daninhos aí, evitar, ou você colocaria no lugar de outra coisa? Bom, não cheguei a pensar num lugar, mas lugar na segunda Max Potion faz até sentido. Beleza, perfeito. Então vamos agora pras gameplays, vamos ver essa máquina aí, né? Que isso, jogando várias temporadas bem, sempre destacando os torneios. Já conseguiu muitos CPs nessa temporada ou tá caminhando ainda? Nossa, pior que não, tô ruim ainda. Eu acho que eu tenho zero CPs ainda, não sei, não lembro. Não foi em nenhum cup ainda, não tem CP, mas tem uma viagem pra Londres, né? E lá em Londres é o International, lá você farma os CPs, qualquer coisa. É, eu joguei acho que dois Cups, na verdade, não. Acho que três ou três Cups, mas acabou que eu fui mal uns três, então não tenho nem o que falar. Entendi. Bom, pessoal, mais uma vez eu vou falar pra vocês que se vocês quiserem uma explicação de como o deck da Gardevoir GX funciona, tem outras duas gameplays no canal. Então fiquem à vontade aqui, eu me dei ao luxo de mais fazer uma entrevista com a Nath, pra gente ver essa diferença da decklist dela. E a gente vai pegar um jogador de mundial, Nath. Professor Shroomish. Vamos ver. Preparada? Será que tá do seu nível? Sim. Ah, espero que sim, né? Não, que isso aí. Ele que tem que tá do seu nível, não? Olha lá, começamos com o Peixe. Mas temos Ultra Ball. Temos Ultra Ball. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos lá, a gente começou. E aí? Ah, pode descartar... Da Ultra Ball, descarta a Kirlia e... O Gusna. Ok, quatro cópias, né? Não é tão necessário agora nesse início. Vamos torcer pra... Ah, ela tá sempre aí. Ah, bom demais. Então tá tranquilo. Olha só, tem uma... Vamos lá, cadê a nossa Tapulele? Eu peguei tudo Rainbow também, o pessoal vai chiar, vai falar Não, não aguenta esses Rainbow, não dá pra enxergar. Mas calma, pessoal, calma. É a beleza das coisas. É a beleza das coisas. Tem uma Double nos prêmios, viu, Nath? O resto tá aqui. É, os Oxideiros tá aí, então tudo bem. Tá, vamos lá. O que você quer com a Bridget? Uma Vulpix e duas Haltes. Ok. Padrão. É. E aí pode já recuar e pôr a Vulpix na frente. E passa. Ok. Perfeito, então. É, no próximo turno a gente vai dar a baliza e vai comprar um... Essa jogada que você fez, por exemplo, gastar energia agora, já que não era pra atacar, não é um pouco arriscada, não? É tranquilo? Normalmente é... Não, ele vai morrer. O cara deu a Bridget, né? Mas se ele vai morrer... Mas o Remore a gente tem fraqueza, ele ia morrer. Entendi. Entendi. Fez sentido agora, fez mais sentido. Não foi só uma... Não, mas eu sempre faço, mesmo assim. Entendi, então. Bom, aí o cara deu um Gusma. Vamos supor que ele deu um Gusma aqui na Lely, com essa mão nossa. Ah, se eu uso o Recuperador de Energia e volta. Entendi. É, pode fazer Haricand. Já liga a Energia se quiser. Na Gardevoir. E dá baliza. Tá bom. E vamos de baliza. O que buscaremos? Um Octillery e uma Kirlian. Segura, sim. Continuamos sem preocupação de trazer uma Lely, ter suporte ou nada. O Octillery cuida. Sim. Confiar no povo. Sim. Então bora. Tô gostando. É que o espaço no banco é muito difícil nesse deck. Não dá pra gastar. Tô gostando e achei ousado. O que você acha da Clefairy, hein? O cara tá com uma Clefairy aqui de teste. O Gabriel que fica pondo essa carta em todos os dentes. Cara, eu acho tão difícil, né? Galera, ela tá aqui mais por conta do Metrônomo, tá? Com três energias incolores, ela escolhe um ataque do Pokémon ativo do oponente e usa. E bate com o tipo Fada, né? Então, não sei se é tão interessante assim não, sabe? O Gabriel quer pôr mais pra qual deck? Algum patch? Ah, contra o Gardevoir é bom, porque o Tapo Bulo, por exemplo, ele bate e descarta todas as energias. Certo. Pra você matar, você precisa ligar bastante energia. E na hora que você liga bastante energia, a Clefairy já mata. Certo. Então, é um bicho de um prêmio matando uma Gardevoir de 230 de vida. Concordo. Lembrando que quando ela dá o ataque da Gardevoir, né? Se ela for usar o Metrônomo pra força infinita, já é noventão, né? Mesmo que a Gardevoir esteja... Não importa as energias da Gardevoir, é novento de dano. É, ainda mais no deck que tem energia infinita. Não tem problema você ligar 3 nela. E ele já tá caminhando pra isso mesmo, viu? E ele já tá... E ele tá indo de Clefairy. Se a gente comprasse uma Double agora... Ah, sei lá. Bom, pode pôr a Gardevoir. Ok. Olha, outro Vulpix. Vamos ver. Quero ver dois Vulpix jogando na mesma partida. Ah, não. Mas agora eu não vou jogar. Eu tenho uma Gardevoir na mesma. Bom, pode dar Recuperação e dar Kikada na ativa. Tá bom. Vamos lá. Assim a gente não perde a energia do turno. E pode dar Mob Sal. Sem baixar o Vulpix. É. Então foi. Pra quatro cartas. Vamos lá. Se vim Double e Faixa, que não veio. Hum. Situação. Ah, agora eu não sei. Olha, você pode, por exemplo, fazer Vulpix. Dar um Gusma nele ali. Um Gusma meio difícil. Tipo, chamar um Vikavolt pra frente. E continuar batendo de uma lisa. E montar outro. É. Pode ser. Pode ser uma play. Já que a gente tá tão perdido aqui. Sem não ter pensado em dar o dano. Pode ser. Vikavolt mesmo? Pelo custo de recuo? É. Melhor. É, pode pôr a Vulpix. E dar baliza mesmo. A gente podia comprar uma Double. É. Guardia Vodihauts? Agora eu não sei se é hora de pegar uma Lely. Porque eu tô ficando um pouco preocupada. Bom, pega uma Lely. Tá, pra garantir. É. Só pra garantir. Mas tapa o bulo é uma partida difícil. É, eu acho engraçado que vira um meme, né? Um deck meme, assim, entre os pro players. Os pro playerzinhos, os gringos, principalmente os europeus, são cheios de falar que, cara, joga de qualquer outra coisa, menos tapa o bulo. Qualquer coisa que eu tiver jogando, eu vou vencer o tapa o bulo. Eu não tô preocupado com isso. Chateação. Tô num guso. Bom, agora é hora da Max Potion fazer seu nome. Entendi. Então tem que... Tem que comprar ela, né? Você viu se esse cara tava no deck? Ah, não vi. Também não vi. Mas a gente vai ter oportunidade pra isso. Tá ok. É, pode jogar as duas outra bolas fora e a Harry Candy. Tá bom. Vamos ver, vamos ver. Tá aqui, Sky. Bom, então eu vou fazer... Prefiro fazer Lely, mas a Lely já tá na mão, então não precisa pegar nada. Quer pegar nada, né? Não. Faz Lely, Kyla... Ok. Pode fazer Max Potion já. Tá. Vamos lá, Gardevoir mais fraquinho, mas... Nova. Sim. E uma Upsal, na esperança de comprar energia. Não veio de fada. Ah, não. Tudo bem, olha. Liga a Double no banco e pode passar. Fazer o quê? Na Gardevoir deu banco, né? É, fazer o quê? Ok. Mas eu já... Ai, esse pra... Essa Gardevoir pra mim é de paciência. Entendi. A gente tá paciente aqui, tá tranquilo. Ó, ele gastou o primeiro... Exatamente. O primeiro negócio dele. Você falou que as energias são infinitas, mas não é tão assim, não. Ele gastou uma carta que voltava 5 pra 3. Vamos ver que se a Max Potion for usada certinha, dá trabalho. Olha lá, lá vem ele de novo pra 180. Ai, a gente vai comprar uma Max Potion com bastante energia agora. Com fio também. Ou uma energia básica pra matar. Ou uma Double... Ah, aí fizemos errado. Eu ia ter ligado a Double no Tapulele pra dar Gusma na Clefairy. Não, mas ainda tá tranquilo quanto a isso. Bom... Você pode dar o Gusma? Não, não pode dar o Gusma. Não pode. Tem que dar Scamore pra fazer o quê? Só que já foram 3 Gusmas. Tudo bem. Tá, vamos lá, então. Nossa, eu passo vergonha nesse canal. Calma, que vergonha. Tá tranquilo. Ai, que humilhação. Que humilhação o quê? Vamos lá. E agora? O que faremos? O que faremos? Que pergunta difícil. Bom... Que chateação. Ah, sei lá, vai. Essa Gardevoir vai ter que morrer. Fazer o quê? Liga a energia... No ativo mesmo. E vamos... Bater. GX? Deixa eu ver o... O... Tá na hora do GX? Você tá preocupado com os Gusma? Ou a Max Potion? Não é a melhor opção, mas... Você prefere dar trintão? Não, acho que... Ai. Bom, pode... Bate trinta. Bate trinta. Ok. Trintão. Não, o senhor tá pro bolo. Eu tenho que baixar a House. No próximo turno. E seu piercing no septo. Igual a sua amiga aí, ó. Que colocou o piercing no septo recentemente. Bom, é, vê a carta dele, por favor. Você quer alguma carta específica? Não, tem três de... Tem duas de grama, uma de grama... Duas de grama no ativo e duas... E uma de grama atrás. Então, todas as energias de grama estão aí, acho. Acho que ele deve ter mais, hein? É, tem mais duas, na verdade. É, deve ter mais umas duas ou três, hein? Provavelmente. E ele bate pra 180. Ele não quer ficar com as energias. É, bom, é... Sobe a Gardevoir. Ok. Baixa a House. É, dá Super Rod pra voltar. Tem Kirlia aí. Uma Kirlia... Uma Gardevoir e uma Energia. Você ainda tem a outra Gardevoir, tá no deck, tá? Ah, então não precisa voltar a Gardevoir, não. Volta só mais uma Energia. Tá bom. Bom, dá a Kikada e... Kikada e vamos pro N da... Da... Da Covardinha. É, vamos pro... Dá... Ou vamos pra Ofensividade aqui. Não, dá... Mão Abissal primeiro. Beleza. Opa! Ai, tô nervosa de fazer isso. Se colocar essa Energia na Gardevoir e a Clefair subir com uma Energia e uma Faixa, a gente tá nocauteado. A quarta Energia é uma dúvida boa mesmo. Ai. Bom, é que pra matar ainda vai precisar de mais coisa. Precisa de uma Faixa se ligar essa ainda. Sim. Bom, liga e vai pro N. Liguei e fui pro N. Partiu. Vai vir a Faixa. Olha lá. Não veio. Pelo menos veio a Kirlian. Tá, se isso é uma coisa boa, tudo bem. Sério. Bom, bate aí, fazer o quê? Ok. No próximo turno, a gente pode fazer Double no Lely. Não. Ai, não sei se tô podendo não fazer isso não, na verdade. Não, pode sim. Eu acho que pode sim, porque a Clefairy é a única ameaça nossa atualmente, né? É. Double no Lely e... E Guzman, a Clefairy. Olha lá, vem ela. Uma Faixa. Tá, vamos lá. Vai ter que vir a energia, ele tem que conseguir o recuo com três cartas. Vamos ver se ele tá com essa sorte toda. Nossa, nossa mão veio Deus. Nossa, nossa mão veio muito boa. Acho que não, viu? Porque se ele partiu pra pôr energia no... Ele recuou com um? Não, né? Jamais. Não, eu vou com três, é gordaço. Não, então ele só quer pôr 60 de dano mesmo, né, gente? Bom. Que ótimo. A gente já pode dar a melhor coisa que veio. Dá Max Potion, ativo. Melhor garantir? Tem que dar essa Max Potion mesmo? Tem, pode dar. Calma. Tá, não, dá, dá. Dá pra dar a Letra agora. Ok. Tomara que tenha energia. Tem. Tem, três energias. Pega duas mesmo. Uhum. Liga só uma. A da Field Blower na Clefair mesmo. Certo. Aí você pode dar Ultra Ball descartando Cicamore e Faixa. Você não quer descartar o N? Não, eu... Não sei. Bom, é, pode descartar o N. Porque o Octillery tá forte agora, entendeu? O deck tá bem filtrado. É, pode descartar o N, então. E aí... Isso, a Kirlia. Aí pode ligar a energia nela, na Kirlia. A Faixa nela e Mão Absalto. Tá, liga a Faixa na Kirlia. É. Eu prefiro. Ok. Tá, Nath, a gente tem mais cinco cartas no deck, tá? Tá, certo. Bom, é, pode bater. Opa, Bondral. Bom, vamos ver os recursos dele? Já foi reciclador de energia e só, né? É, a gente precisava dar um... E as outras energias dele estão na Clefairy. É, a gente mata a Clefairy com uma energia. O Prima não é ela. É, se ele fizer um milagre, tipo assim, caso ele tenha um super bastão, que ele pode buscar agora, entendeu? E ele colocar infinitas energias na Clefairy, mais uma Faixa de Escolha, eu acho que não tem como não, vai. Sei lá, precisaria de quantas? Nossa, eu preciso de oito. Sete energias e a Faixa. É, seis, né? Porque conta nove. Sete. É, sete no total. Ai, deu Broca. Tudo bem. Não, ele pegou o Broca ainda. Pegou o Broca, é. Pegou o Broca com a Skylar. Ai, meu Deus. Tô muito forte. Ele quis colocar um daninho a mais, ó, ainda achou uma de grama e desistiu. Pronto. É isso aí. Acabou. Acabou os recursos dele. Top. É isso. Mas tá vendo a paciência. Ganhou na paciência. É assim? Aham. Você olha e fala assim, é, eu não dei o GX naquele turno, aquele turno eu bati só com 30. Demorei três turnos pra matar um Tapo Bulo com a Garden Board. Nossa, que humilhação. Concelei 30, 120 e 30, mas foi a boa, porque no final ainda tinha um GX, de certo o oponente fez essas contas e não tinha o que fazer. Concedeu. Mas se a gente conseguisse pegar o Gusma, a gente poderia dar Gusma e... no Vika Volt e dar a GX. Pois é. Se precisasse. Paciência. É isso que eu vejo acontecer com o Vika Volt, com o Vika Bulo, entendeu? Parece que chega uma hora que o deck morre. É um deck que morre na praia. Ele cansa muito fácil. É, eu acho que depende, na verdade, da pessoa que tá jogando, pra ser bem sincera. Não é um deck fácil, né? Muita gente pensa que é um deck fácil. Não. Não é, não. Bom, já começamos perdendo na moeda, fazer o quê, né? Aqui é normal, sinta-se em casa. Bom, e a gente tá com a mão horrível, tá? Ah, é a mão de online, né? Fazer o quê? A mão está sensacional. Se a gente sobreviver, eu tô... Contra o nosso amigo, o Brandon. Se a gente sobreviver... É... Nossa, não vamos sobreviver, não. É isso daí com um tapococo. A gente não vai sobreviver. Você acha que não sobrevive? A gente pode tentar dar um Gusma, mas... Sobreviver não garanto. Aqui, a gente tá batendo 10, cura 10, hein? Qualquer coisa, a gente dá uma dificultada. Nossa, melhor nem aligar a energia. Com certeza. Pra não vir uma Lely com a Double e finalizar. Olha aí ela. Olha como ela vem. Nossa. Ah, tomara que ele pegue um N. Ah, ele vai pegar um N sim, eu acho. Com certeza. Com a Lely no T1. Ah, mas acontece, às vezes. É, praizou a Bridget, né? Ele tem recurso importante. Praizou a Bridget, tem que dar N. É, praizou a Bridget... Quase. Nossa. O meu negócio... Mas tava meio improvável, vai. Óbvio. Tava meio improvável. Não, eu não sei como ele não ligou a energia ainda. Não tem. Deve ser um Westman que vai bater 60 e acabou. Próximo turno. Óbvio. Que pedreira. Vamos lá, Nath. Você tá lá na final dos tor... Olha só, eu ligou a Dama. Opa! E agora? Você tá louco. Ai, eu... Pior que eu acho que eu tô com vontade... Ai, eu não vou... Tô com vontade de ligar essa energia, parece. Eu acho que você ligar... Eu ligaria porque eu acho que esse Vulpix tá vindo nesse N aí, viu? O N já gosta do Zoru ali, ele vai chamar essas raposinhas. É a vibe dele, acho que vem. Bom, vamos aí então. Eu não ligaria, mas vamos ligar pra ver o que dá. Só e vamos de N, né? Ele com duas cartas na mão, mas fazer o quê? Fazer o quê, né? Melhor que a gente perder. Então bora. Nenhum básico sem Outra Ball. Olha o Vulpix aí como veio, tá vendo? Ai, que demais, sério. Nossa, que deck demais. Então vai, baixei todo mundo e só partiu ou você quer dar Outra Ball ainda? Ah, eu quero dar Outra Ball, descartar a energia e o Guzman. E pegar um Remorade. Ok. Pra salvação. Você quer olhar algum detalhe aqui? Alguma coisa? Quero ver se a Skyla tá aí. Tá aqui. Ai, que ótimo. Beleza. Olha o tanto que é bom, dois Vulpix. É muito bom, tô vendo. Parece prontos. Mesmo se não tivesse vindo, ia estar boa. Bom, pega um Remorade, um Octiller e uma Killian. Sem Lely? Sem Lely. Você sempre acredita no Octiller aí, né? Contra Garbodor. Mas a gente tem um N na mão. Tá bom. É mesmo, né? Partiu. Então, Kirlia e Octiller. Ninguém consegue matar Vulpix agora. É, só se ele fizer Float. Mas se ele fizer Float no ativo, não vai fazer Float no Garbodor. Então, tudo bem. E só tem uma Float no deck? Não, tem quatro. Mas se ele ligar uma, é uma... Ai. Tá vendo? Ah, esse deck é uma chatice infinita. É, foi cedo essa Vila Pô aí, hein? Vai ser uma Gardevoir com 60 já. Bom, mas a coisa boa é que o Remorade descarta o estádio. O ataque dele. E a gente vai usar isso? Eu nunca usei isso na vida. Em toda a história da humanidade. Ah, eu já usei sim. Usaremos? Bom. Não, mas a gente quer um Octiller, não? Você vai guardar o Remorade pra descartar o estádio? Você tem o Feed Blower. Duas cópias, poxa. Vamos torcer. Bom, vamos aí. Pode evoluir todo mundo, a família. Vambora. Tomamos o trintão. Ele não... Ele não fez nada? Não usou nenhum suporter? Não, nada. Absolutamente nada. Então dá a mão, Abissal. Na esperança. Tá. Ó, veio... Veio o quê? Nada, não veio nada. Veio a Lelys, pra você dar o seu Cicamore loucão e descartar as duas doubles. Nossa, não... Ah, não sei. É, ué. Bom, eu acho que dá pra ligar... Ele só deu a Bridget. Ele não fez mais nada. Eu acho que dá pra ligar essa double na Haltz. Não sei, mas... É. Não, na Killian mesmo. Tá bom. Ah, Lelys Cicamore fazer o quê? Então bora, é isso mesmo. Ah, o Gabriel tá me olhando julgador aqui. Tá olhando julgador, o Semedo? Tá tipo assim, caramba, que jogada agressiva. Ah, mas o oponente não fez nada, Semedo. Poxa, partiu o Cicamore, cara. É isso mesmo. O Cicamore é a melhor carta que esse jogo já fez. Ele falou que era pra ter... Olha o field blur que veio. Ai, não sei se eu quero gastar agora, né? Bom, gasta pra evoluir a Killian. Não, não gasta. Gasta pra evoluir a Gardevoir. Melhor. Calma aí, que eu soltei a carta, mas o jogo travou aqui, parece. Ah. Você quer que faz o quê? Evolui a Killian, normal. Tá, tomamos um trintão. Tudo bem. Faz baliza. E aí, a gente... Antes de evoluir pra Gardevoir, a gente dá field blur. Tá, mas você quer pegar a Gardevoir e outra Gardevoir? É, duas Gardevoir. Tá. Por curiosidade, qual foi a jogada que o Semedo disse que era pra ter feito? Só ter dado baliza. Só ter dado baliza, entendi. Sem dar o N, sem dar nada. Só construir. Jogar safe. Semedo, Semedo. Muito defensivo, Semedo. Muito defensivo. Poxa vida. Poxa vida, não foi assim que você fez seu nome. Ah, então é um Marcelo avançado. Eu odeio essa cara. Olha só, o cara não tem nada mesmo, velho. Nossa, o cara não tem nada. Que bom. O cara não tem nada na vida, nada. Mais field blower. Field blower. Blower, sei lá como fala. Eu também não sei. E evolui as duas Gardevoir. Certo. Tô com vontade de matar a Drampa, parece. E você consegue matar a Drampa? Drampa, calma. Calma, é isso que a gente tem que saber. Claro. Como? Então faz a play de matar o Drampa, vai. Ah, não tem como mesmo. Três, seis, nove, doze. Ah, precisaria de uma Dumble que acabou de sair embora. Sim, que foi descartada, infelizmente. Bom. Mas você pode matar nada. O problema é que ele não tem como. Você pode matar o Eevee. Não, não tem como matar o Eevee também. Amor, o que você faria? O que você faria nessa situação? Vai, penta rápido. Difícil. Difícil. Bom, dá a carta do professor. Ok. Vou pegar duas. Tem energia no Scart? Tem. Tá. Duas. Dois, dois. É que eu acho que ele não tem como recuar as coisas. Então, não sei. Bom, vamos fazer... Chama o Garbador aí. Vamos fazer essa Gardevora aí. Pode pôr duas na janela. Nossa, seria uma boa dar o GX, hein, agora. Bom, você que sabe. Você tá podendo dar o GX. Não tem problema algum. Chama o Trubish. É, chama o Trubish. E vamos dar o GX. Eu gosto bastante de dar o GX rápido. Então, ok. Crepúsculo. É... Volta os Gusmas, energia... N não. Não volta N. Pra mim dava pra voltar tudo. Calma aí. Tá. Você quer voltar os Gusmas e agora volta os itens? O Field Blower. O Field Blower, aham. E a carta do professor. Ultra Ball deixa ali. Pode pegar... Faltam uma só. Ah, esse tá bom. Ok. Não, falta mais, na verdade. Desculpa. Então, a Ultra Ball também. Ok, agora fechou. É isso. Caramba, esse online tá bem chato, hein. Se for num torneio, eu tenho mais tempo pra usar o GX da Gardevora. Claro, óbvio. Tá me apressando? Que absurdo o senhor Pokémon seja online. Não é assim. Mas eu não sei se for uma boa jogada. Ah. Acontece, né? Acontece. Bom, mas aí, qualquer coisa, se viesse uma... Ele podia recuar e bater de trampa. Malandrinho, mas... Não ia dar certo, parece. Bom, agora eu tô confiante do Cicamore do próximo turno. Olha, ele só passa. Ele é tipo zero à esquerda. Ah, e veio o Cicamore, que foda. Acontece. Cicamore, então. Fazer o quê? Você pode dar uma Lely ou uma Skyla. Não, mas é... Cicamore mesmo, né? Caramba, o tempo todo esse relógio. Gente, não é possível que a gente tá tão no slowplay. E aí? Bom, pode ligar na do banco. Há duas básicas no banco. Tá, calma aí. Vamos ligar a double. Vamos ligar a double só quando for pra matar. Pra não tomar... Tá, mas se você não ligar a double, a gente não mata o Trubbies. Ah, então liga a básica. Liga a básica. Isso, a básica no ativo. Tá bom. Nossa, tô passando vergonha ao vivo. Para com isso. Vamos lá. Guarda a double. Pode guardar. E só vamos nocautear. Partiu? Tá, tá. Tá tranquilo. Tá suave, Nath. Olha, confia que assim, ele não fez nada até agora. Vai continuar sem fazer nada. Só confia nisso. E você vai tá bem. Ele tá horrível. Vamos ver se cai um supporter na mesa ou se ele continua sendo horroroso. Olha lá, ele fez o poderoso Trubbies, que foi o top deck dele e vai passar. Ou ele vai bater 20 com o Drampa. Pode ser. Vai aqui. Ou não, ele pode bater de GX, né? É, mas a gente tem... Eu não sei por que que... Ele vai bater de GX, gente. Claro. Ai. Ah, ele tinha um N perdido por aí? O que que tá acontecendo aí? Ele deu top draw, na verdade. Ok. Bom, a mão veio bem boa. Também acho. Ele vai... Não, ele não faz nada. Ele simplesmente um zero à esquerda. Você quer matar o Drampa? Acho que não dá. Dá. Só ligar uma energia básica na Gardevoir ativa e dá... Dá mesmo, não. Dá sim, dá sim. Não tem energia no Descartes. A gente voltou. Não, mas a gente põe energia no Vulpix, entendeu? E dá o Guzma. Aí consegue. Porque a gente tem a recuperação de energia na mão. Você que sabe. Calma, a gente tem que fazer alguma coisa. Calma, pôs energia no Vulpix. Meu Deus. Pode ser. Pode ser? Vamos matar o Drampa? Sim. Subiu o Vulpix. Na verdade, não precisa nem disso, tá? A gente tinha faixa, né? Precisa. Não, mas precisa da faixa. Não, sem a faixa estamos levando. Não, tá batendo 150. Não, agora só com a faixa mata. Você quer dar uma recuperação de energia, mesmo assim? Hum, não. Baixa só a faixa. Só a faixa e mata. E dá uma opção primeiro. Ok. Aproveitar que estamos podendo. Lógico. Não consigo ver o que veio. Ah, veio uma energia, né? Veio uma energia e outra faixa. Dá uma quicada no banco, então. Quicada no banco. Partiu. E pode atacar. Força infinita. O tropelo, hein? Tava sem nada. Gostei. Gostou? Tá mais tranquilo agora? Não tá achando que tá passando vergonha, não? Não tá passando vergonha. Para de preocupar com isso. Aí, ó. Todo mundo concede, Nath. Ninguém dá conta de jogar contra você. É, é verdade. Tá muito acima, hein? Olha só. Você viu? Em todas as partidas que a gente jogou, se a gente tivesse a Galeide, ela ia ser um cone. Exatamente. Ela ia ser um cone. Ela só serve para outra bola. Já o Vulpixzinho tá botando bem mesmo, os dois Vulpix. Tô gostando. Eu gosto bastante. Vamos ver se agora a gente faz uma brilhante, hein? Agora você dá as plays super loucona. Vamos ver. Mão perfeita. Ah, então vai. Imagina a Brigette. Primeira mão. Cara, por que a gente tá demorando a achar o oponente no online? O que tá acontecendo com esse jogo? As pessoas estão de férias? Eu acho que sim, mas tem vezes que é difícil mesmo de achar. Ó, vamos enfrentar um deck lutador e psíquico, tá? Você que tá mais estudada, você pode me dizer o que é isso? Também não tô sabendo, não. Ó, a gente ganhou na moeda, hein? Olha só. É um sinal. Ai, vai vir... Batalha do Apocalipse aqui, hein? O que é isso? Múliga? Já começamos? A mão perfeita é Vulpix. Nossa, veio só Vulpix. Eu ia falar Vulpix e Brigette. E é uma Mirror, hein? Agora vai ter que mostrar a braça, hein, Nath? Agora eu quero ver. Eu não sou boa na Mirror, pra ser sincera, mas vamos aí. Agora é no braço. Agora é Max Potion, que vai ser a deusa. Opa. Ué? Calma, que deck é esse? Eu acho que, na verdade, mostrou a gente. É verdade, aquela hora mostrou a gente. Caramba, olha só. O Mulligan da mão 1 é Like and Rock com o Carbink. Ai. Ele teve alguns Mulligans, tá? Você vai poder comprar duas cartas. Sim, pra todos. Sim, pelo amor de Deus. Nossa, só veio um routezinho da amizade, pra não perder, né? Ah, pra fazer o quê, né? Pra não perder, pra tipo... Opa, e esse N? Gente do céu, como top 10 com essa menina. Ai, como que pode? Pior que eu não tô sabendo se eu quero dar esse N, sabia? Ué, você é que sabe. É que se o Vulpix ficar vivo, a gente consegue dar baliza, uma Gardevoir. Pode ser, eu boto fé também. Tipo, a gente pode dar baliza... Ai, passa. Vamos ver. Vamos arriscar. Só passa, sem energia nem nada. Ele vai dar o N. Não quer pôr nem energia. Não, 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 energia não. Energia não. Não, senão a gente toma Gusma e Double. Então passei. Passei. Tava com a mão ruim, comprei mais cartas, tive mais coisas e optou em passar. Gostei, achei ousado. Aí, ó, ele vai ficar todo fome. Ai, não! Tomamos o N. Acontece. Não precisa ficar chateado, não precisa se gata. Mas a gente tinha uma mão deus. A gente tinha uma mão deus? Eu juro pra você que tinha. Tá bom. Na minha cabeça não era não, mas... Eu acho que dessa vez a gente vai ver dois Vulpix jogando, viu? É, pode baixar o segundo aí, aham. Pode dar o N. Sem pôr Double, sem nada. Aham. Então vamos, só de N, então. Cara, e ele baixou um Zygarde Cachorro, tá? Nossa, que mão boa. Troca um Pokémon no banco do oponente pelo ativo, ok? Depois ele bate 70 e se for Noturno ou Fada, ele não pode atacar durante a próxima vez. Caramba, é o counter da Gardevoir. É mesmo? Ele bate e a Gardevoir não bate. Rompimento de aura. Se o Pokémon for Noturno ou Fada, não pode atacar. Que loucura. É, mas se tomar um Gusma pode, né? Pode. Baixa Vulpix e... Baixa o Haltz. É o Haltz. Eu falei Vulpix e não. Põe energia em alguém? Não. Continua sem energia. Continua sem energia. Balizão, então. Balizão. Pode pegar uma Lely e uma Kirlia. Uma Lely e uma Kirlia. Nossa, vai vir uma galera chata. Eu tô sentindo já que vai vir uma galera chata. Eu tô tentando ilustrar, mas vai vir uma galera falando... Ah, que você não deixou a Nath jogar. Você ficou falando não sei o quê. Não, mas eu tô suave aqui, viu? Se eu estiver atrapalhando, você fala. É, se eu estiver atrapalhando, você fala. Eu acho que eu tô só... Ai, tá com cara que a gente vai tomar um Gusminha, parece. Não, vamos não. Vamos não. Ai. Pior ainda, um N. Vai vir as mesmas coisas, olha lá. Tomara que venha a Haricane de Gardevoir e energia. Nossa. Nossa, não veio nada. O Vulp vai ter que ir pro ativo agora. Nada mesmo. Eu não gosto de ligar a energia nos bichos, porque fica muito fácil de Lely vir pegar. Bom. Dá N. É porque essas energias que a gente não baixa, tá vendo que a gente tá comprando elas o tempo todo, né? Se o cara der o Gusma, ele não matou o Vulpix aí. A gente continua comprando energia, tá vendo? Bom, baixa essa energia aí na House, então, e... A Double ou a Fada? Ah, a Fada mesmo. Ok. Ih, Baleza, fazer o quê? Mas eu juro, eu joguei... É, pode pegar... Duas Kirlias. As minhas partidas que eu joguei no top foram tipo assim mesmo. Duas Kirlias? É. Tá bom, a gente vai jogar Defensivasse, então. Ah, fazer o quê? Tá, se ele der um Gusma... Eu joguei... Ele não matou o Vulpix. Eu joguei contra o Fuleco... Hum... Fuleco, né? Fuleco, Fuleco... Só com uma... Só com uma... Só com uma Gardevoir. Eu fatiga uma Gardevoir na mesa, mas nada. Ai, não... Ai, ó... Tomamos pior que o Gusma, tomamos o Like and Rock. Tamo perdendo. Já tá febo, gente. Ai, ó... Tá vendo ligar a energia como é uma bosta? Ah, mas a gente ia tomar, viu? Não queria te falar nada não, mas... A gente ia tomar isso aí, de qualquer jeito. Bom, evolui... Da Max... Da... Super Rod. Liga a energia na Kirlian. A Fada... A Fada... A Fada... Não tem muito, né? O que fazer. Ah, não tem. Tinha que vir uma Haltz. Bom... Tá aqui a Haltz. Outra ball... Descartam... A energia e a... E a Choice. Ok. Pega a Haltz... E aí pega duas... Aí dá a baliza e pega duas Gardevores. Ok. Bom, é mais aos trancos e barrancos mesmo que a gente vai. É, aos trancos e barrancos, mas tá bem, tô achando, viu? Porque tá sempre tendo a resposta. Tipo assim, putz, agora tinha tudo pra desanimar, mas não. Não desanimou. Tinha com resposta. Achei que era um outro... Isso daqui é só X, né? Só X. Tá, graças. Ah, senão a gente tava perdido. Não, eu ainda tô achando que... Eu ainda tô preocupado com esse cachorro aqui, viu? Beleza que a gente não tem Gusma aqui na pele de descarte. Não gastamos, mas... Ah, tem quatro. Tudo bem. O cachorro é preocupante. Não é, porque se a gente der um Gusma, a gente consegue bater de novo. Ai. Ai, não. Olha aí que situação que acontece toda hora. Mas tá tranquilo. Ele não tem nada em campo, Nath. E você vai conseguir levar essa Lely dele. Com certeza, eu acho. Com certeza. Você traz a energia. Consegue. Pode ser. Quer subir a Haltz já? Claro. Eu acho que consegue sim, viu? Bom, Harikand. Gardevoir. É, por mim dá a recuperação. Pega uma energia. Já dá a quicada. Dá a quicada. Não precisa de mais... Não precisa de uma Double. Nossa. Só que a gente precisa de uma Double. Quantas Double tem aí no descarte? Uma. Nossa. Então eu já tenho que, sei lá, dar a Scamore. Porque não tem mais Choice. Só tem duas Choice, Zé. Não. Esse Scamore dá massa. Com certeza. Ai, poderia... Não. É, Scamore mesmo. Poder o quê? Bora. Vai vir. Olha lá. Confia. Olha a Double aí, douradinha na Mó... Veio. Nossa. Ah, pode descartar. Pode dar outra Ball, descartar um Guzman. E... Uma Lely e pegar uma House. Se tiver, né? Eu acho que tem. Tem. Tem uma. O G7 partiu. Força infinita, então, pro nocaut. Olha lá. A gente transforma um 6x3 em 3x4. E o nosso oponente não tem energia. A gente pega outra Ball, hein, cara? Caramba. Pra fazer a Kirlia no braço ali. Os corpos na paciência. Não sei se vai ter Kirlia. Vê quantas são os cards. Não. A Kirlia tá no deck. Eu acabei de ver. Ah. É que não apareceu pra mim. Não. A Kirlia tá no deck. Tá tranquilo. Fique em paz. Vai dar pra fazer no braço e vai sobrar um Cicamora ainda no final. Mas agora ele vai dar Like and Rock em alguém, tô achando, viu? Ah. Bom, que daí a gente consegue dar Kuzma. Tomara que ele dê mesmo. É que a gente não tá podendo desse tanto com o Gardevoir, não, né? A moral é que ele tinha um bicho com 3 energias ali. A gente não tá sendo agressivo e tal. Não, é mais no... Na serenidade, na paz. Entendi. Olha, ele descartou uma Double, hein? Ele não quer a Double. Ele quer uma energia, então... Lutador é pra bater com... Bater de Carbent. O problema é que o GX do Lick and Rock é um pouco... Perigoso. 50 vezes cada Pokémon no banco do oponente. A gente não vai fazer mais do que isso, eu acho, no banco. Tomara que não. Mas a gente não tem mais Max Potion, né? Já foram todos? Já. Já foi tudo, né? Se fosse Carbodor, a gente... É, por isso que eu tô querendo dar um GX a qualquer momento. 3, 6, 9... É só em X, né? Só X que não bate? É só X que não bate. Nossa, é muito versátil, velho. É bizarro, né? Você vai jogando com o Gardevoir assim, você vê que... O tanto de coisa que a carta faz é muito absurdo. Bom, vai dar tempo, então, da gente ganhar, eu acho. Espero que sim. Gosto da confiança. E, opa, lá vem o Zergarde. Ai, a gente comprou uma energia. Dá pra matar ele. Não, já dava. Não, é que não dava pra recuar. Agora dá pra recuar. Ah, tudo bem. Você quer matar o cachorro, então? Claro. E é isso que a gente vai fazer? Claro. Mais nada. Somente isso. É, e vamos dar uma outra bola aí. Tem mais uma Gardevoir no deck, você viu? Não tem. Não tem. Só tem a Kirlia mesmo. Então não vai dar pra dar outra bola agora, não. Vai ter que esperar. Não vai dar. Vamos lá, empatamos a partida e tiramos o cachorro da jogada. Ai, que bom. A gente já pode dar outra bola, então, no próximo turno. Sim, ou quem sabe a Doce Raro tá em algum lugar, né? A gente também pode dar um Lele pra Doce Raro, entendeu? Mas acho que não... Ah, tem um Lele, sim. É, podemos. Com a Skylinha, né? É. Aí a gente sobra com um Cicamor na mão. Se ele achar que a gente tá zicado, a gente compra sete no turno seguinte. Top. Mas não sei se é melhor do que fazer a Kirlia, não, viu? Eu gosto da ideia de você estar jogando calminha aí. Fazer a Kirlia, fazer a Gardevoir. Ah, mas nessa altura do jogo, sem nada na mão, eu acho melhor fazer a Gardevoir. É porque aí... Não, aí não, né? E o Lycanroc... É porque aí o Lycanroc, com a faixa, ele leva a Gardevoir. Se a gente baixar o Lele, né? Sim. Tá travado aí? Tá, ele tá esperando quem que vai subir pra Tiffa. Ele tá bem lento. Agora que descartou as energias, subiu o Carbink. Bom, então o Carbink a gente tá matando, a gente precisa fazer uma... Ai, que chato. Ai, queria que viesse a Doce Rara agora. Ah, ele só bateu, só bateu. Ah, acredita, velho. Olha lá, 21 cartas. Tem uns... Quantos por cento? Sei lá, uns 5%. Ó, não veio, veio a Double. Que foi bom, na minha opinião. Pode ligar a Double na Hulk. Tá. É o seguinte, tem Guzman, ô Nath? Tem. Cara, se tiver Guzman, você mata o Lycanroc, entendeu? Porque ele fez o favor de ligar 4 energias ali no Lycanroc. Ah, então tá, então vamos matar. Ótimo. Ele ligou 4 energias no Lycanroc, então você pode pôr a Double e fazer a repetida jogada. 12, 15, 18... Nossa, tá matando mesmo. É, e ele vai desistir, com certeza. Provavelmente, é isso aí. Tá, vou tirar aqui, então, vamos ver se tem a Lely. Agora é boa fazer a Lely, só que ela tem que tá aqui. E o Guzman tem que tá aqui. Beleza, tá tudo aqui, tá feita a jogada. Ótimo. Tá vendo? Eu não entendi... Eu não entendi o porquê que esse rapaz, esse cidadão, colocou... A quarta energia no Lycanroc, mas tudo bem. Bom, aí você pode ligar a energia em alguém, recuar e boa. E uma Gardevoir fez o nome, né? A partida toda. Mas é isso, é só isso. Uma Gardevoir sozinha, tirando o total. Tirou o cachorrinho, o lobinho... Ó a Harikendi aí, ó. Não veio, cara. A Harikendi, hein? É o último prêmio, viu? Amara. Porque a gente não precisa dela. Não, mas agora já acabou. Não tem mais o que ele faz. É, ele vai dar um Lysandre em alguém e a gente vai ter que comprar uma energia e nada mais do que isso. Só. Somente isso. Mas tem? Bastante? Ai, tomamos ele. Chateação, porque não temos obtido ele. Mas ele fez o Lycanroc não usou habilidade. A gente comprou um Ultra Ball, tá? Não tem mais dele. Não tem. Bom, mas qualquer coisa a gente tá matando e é isso aí. Vamos... É, se ele passar com esse ativo, acabou. Ele vai conceder, provavelmente. Sim. Mas isso recua. Não, ele perdeu, então. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Nossa, ele não sabe o que ele tá fazendo da vida dele. É, ele podia ter recuado, subido o Lycanroc, sei lá. Não, ele preferiu, tipo assim, perdi. Só vou perder, minha. Olha a Harikendi que veio. Tá vendo? Você pediu, pediu, veio no final. É. Bom. Excelente. Pronto. São 3-0, hein? 3-0. Que vergonha que você passou aqui, tá vendo? E ficando grilada. Zero vergonha. Zero vergonha. Pronto. Aí sim. Bom. Barbaracle. Esse é um dos pokémons mais legais que existe, não é, Nath? Com certeza. Vamos fazer um deck com ele. Não, mas ele é legal, não é? Você não tem vontade de ter uma pelúcia do Barbaracle, sei lá, que o Gabriel tivesse uma tatuagem do Barbaracle, um pôster do Barbaracle. Tem pokémon que é muito legal, ele tem uma fanbase muito grande, eles são fodas. Bom, Nath, muito obrigado, tá? Parabéns por todas as conquistas aí, ter participado, ter ganhado essa viagem pra Londres. Boa sorte pra vocês lá. Eu não estarei em Londres porque, chateado, eu fui negado lá, tentei me inscrever que eu não entrei em juízo, mas eles chamaram alguém aí, outra pessoa, não fui eu. Mas tô muito feliz, feliz que você participou aqui da gameplay, que o pessoal tenha visto uma visão, porque eu acho que foi totalmente diferente das outras que eu tinha jogado com o de menor aqui, tá, que é o Gardevoir. Deu pra ver uma diferença de braço, sim, pilotando a Gardevoir aqui, inclusive na lista, tá, acho que foi excelente. Na minha opinião, pra agregar coisas pro pessoal aí, foi ótimo. Muito obrigada. Tá certo, obrigada, foi ótimo e é isso aí. É isso aí. A Nath que é uma Ranger rosa, né, do time Poker Rangers. O Semedo é o Ranger Azul, do pessoal do Chucky lá também e tudo mais. É isso. Gente, muito obrigado, Nath, muito obrigado. Que todos vocês tenham, espero que todos vocês estão assistindo, estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofish dos Brothers. Nath, faz o Brofish aí pra gente encerrar e é nóis. Brofish dos Brothers e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.